A força da Zeus era uma farsa Como o pessoal vai se sentir ao ver isso? Não éramos uma farsa, nós nos esforçamos, mesmo que dependêssemos da água sagrada, provavelmente éramos fortes Isso está errado Eu sou o capitão, por que não percebi mais rápido? O que foi? Está tendo um momento difícil Se puder escutar essa cidadã idosa, eu poderia lhe aconselhar Veja bem, eu tenho boa experiência com romances Obrigado Mas isso não é nada, vovó Ah, isso não é nada demais Não tem problema em falar, não é? Tem razão Isso, isso Eu acabei cometendo um erro Cometi um grande erro envolvendo a todos Embora nós pudéssemos ter escolhido outro caminho Você está achando que a culpa é sua? Eu sou o capitão Deveria proteger a todos E mesmo assim, eu escolhi o caminho errado Se você diz que não tem qualificação, quer dizer que quer desistir? Não consigo Não consigo Gosto muito de futebol Muito mesmo É irresistível E também Todos dependem de mim Até que todos se recuperem psicologicamente Pretendo assumir a responsabilidade de ser chamado de covarde Por causa de nosso erro, passamos por dificuldades Bem, todas as pessoas são propensas a cometer erros O mais importante é superar esse erro e continuar andando em frente Acho que vamos consertar tudo decentemente Desde que me reencontrei com eles Nós decidimos que não íamos cometer o mesmo erro duas vezes Mas me pergunto, se Deus existir Será que Ele irá nos perdoar? Oh, mas Deus não é você Mesmo que você se machuque Deus toma conta de todos nós E nos guia alegremente Pelo menos, você pensa em todos Tenta guiá-los E encorajá-los Por isso, você é o Deus de seus companheiros Eu sou um Deus? Sim Não, infelizmente eu não sou um Deus É mesmo Isso mesmo Eu não sou um Deus ou algo assim É então A partir de agora você vai tentar ser um Deus em treinamento, né? Um gentil Deus em treinamento que guia o caminho dos outros Um Deus em treinamento? Isso, irei me esforçar para me tornar algo assim Dê seu máximo Depois de fazer uma pausa E conversar com um homem divertido Continuarei minha caminhada Até mais Ei! Obrigado vovozinha Está tudo bem Capitão Capitão É hora do treinamento Por favor, venha Organize o horário Me desculpe, foi mal Já estou indo Tchau Será que vou conseguir Como um Deus em treinamento? Irei lhe mostrar quem é o artilheiro divino Kira Hiroto Ah! Observe aquele que supera um Deus Eu sou um Deus! Eu sou um Deus! O que deidos? Eu sou um Deus em treinamento Eu sou de Deus! Eu sou um Deus em treinamento Eu sou um Deus em treinamento Que doigão O que tem um Deus em treinamento? Amém... O que tem um Deus? Legenda Adriana Zanotto